Olha, turma, as chuvas que atingiram o presidente Prudente no fim de semana provocaram diversos estragos. Segundo a defesa civil, no conjunto habitacional Augusto de Paula, a queda de uma árvore interrompeu o trânsito na avenida Manuel Romeu Caires. A gente está vendo várias imagens da cidade aí para você conseguir observar pontos de alagamento. Inclusive no residencial São Marcos e na Vila Marcondes, bueiros foram danificados e ficaram entupidos, o que provocou alagamentos. Teve rua, inclusive, totalmente tomada pela água. A defesa civil está alertando para as fortes chuvas que devem atingir a região de Prudente até amanhã. E olha, os índices podem chegar aos 150 milímetros.